Olá, pessoas! Tô com a garganta meio zoada. Bom dia, tarde, noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Tem muita aula e tals, né? Garganta não aguenta. E outros problemas também. Friagem e tals, né? Mudança de clima. Mas enfim, mais um FD aqui, ficção em debate, e FD da vez é de filme, como disse, é um especial de domingo ou alguma coisa do gênero. Não tem artigo, né? Faz tempo que eu não faço esse artigo, mas esse é um daqueles que eu gostaria de ter feito, ou gostaria de fazer um artigo. Se não me engano, já tem artigo no anime 21 desse filme, por isso que também não poderia fazer, porque é um artigo repetido e não pode fazer artigo repetido. Eu comi bola uma vez e fiz artigo repetido do... esqueci o nome do anime... A Voz do Silêncio, tá ligado? Que tá aqui o mangá atrás, aliás. A Voz do Silêncio aqui. É... Em japonês eu não lembro o nome. Mas tinha um review já no blog, e eu fiz um outro review sem querer, eu não vi que tinha. E fiz um duplicata, né? Uma duplicata de review. E... no caso do filme, né? Do filme A Voz do Silêncio. Mas em caso desse filme de hoje, ele também tem já no anime 21. E se eu lembrar, eu linko ali embaixo, tomara que eu lembre. Linkar ali embaixo o artigo e tal. Deve ser de algum redator que já aposentou, mas... mas o artigo tá lá. E... o filme da vez é Liss... Luaoi Tori. Que também em inglês fica... Liss and the Blue Bird. Que é um filme... que eu não costumo fazer, porque ele é meio solto, né? Ele não é um filme... puro sangue. No sentido de ser um filme sem nenhum tipo de relação com nada. Tipo, um filme puro. Como, sei lá, os filmes aí do Makoto Shinkai, Mamoru Oshii... ou outros filmes aí que são só filmes e não tem nada a mais. Eu também não costumo fazer continuações de anime, como, sei lá, o filme do Fullmetal Alchemist, o filme, sei lá, do Boku no Hero Academia, entre outros. Eu não costumo fazer isso. Eu fiz isso com One Piece. porque eu queria ver os filmes e eu usei de desculpa pra... pra ver o filme. Então, em One Piece eu fiz, eu quebrei a regra. E esse filme aqui, eu costumo fazer também quando é compilação. Tipo, no caso de Madoka e no caso também recente de Made in Aves. A compilação, Berserker também. E... aí eu fiz. E no Monogatari eu acabei fazendo porque fazia sentido fazer também, porque eu tava cobrindo toda a série do Monogatari, incluindo o Kizu Monogatari, que era os três filmes. Então, nesse sentido, eu fiz review de filme. Só que o Listo Aoi Tori... Listo Aoi Tori... Lise e o The Blue Bird, ou Lise e o Pássaro Azul... É... É meio que não é... Não é filme continuação. Ele não é... Como é que é o nome desse tipo de filme? Ele é uma espécie de spin-off. Mas é um spin-off que não é spin-off porque ele é dentro da história. Então, ele é tipo um filme interno. É um aprofundamento do anime. Qual anime que eu tô falando? Hibiki Delfonium. Hibiki Delfonium, segunda temporada em específico. Então, ele é uma história aparente. O anime Listo fala que é uma história aparente, uma história paralela. Por que que é uma história paralela? Porque ela não é necessariamente desvinculada da segunda temporada, Mas, ao mesmo tempo, ela conta um percurso como se fosse uma raiz. Como se fosse um... Como é que se chama as linhas temporais quando elas variam, né? Um fork, né? Um arco. Um fork é... É um garfo. É como se fosse uma espécie de ponto de fuga, onde tem Hibiki Delfonium e um dos garfos, que é um ramo... É um ramo. Um ramo de árvore ou tipo de galho é esse filme. Ele floresce em um outro ângulo. Mas ele tem a ver com o mesmo tronco. Pode dizer assim. Então, é do mesmo ponto de fuga. Então, eu vou passar para vocês gravando um pouco a tela. É... Eu tô morrendo dor garganta. Por causa da friagem. Mas não é covid nem nada, porque eu tomei vacina quarta dose já. E tomei vacina de gripe também. É por causa de exagerar mesmo. O tempo varia. Tô com a garganta zoada. Mas, enfim. É esse aqui, ó. Listo Aoi Tori. E ele conta a história principalmente de duas... Quadjuvantes na história original de Hibiki Delfonium. Mais de duas protagonistas nesse caso do filme. Porque elas protagonizam o filme. Que é o caso da Mizore e a Nozomi. Mizore e Nozomi. Ou Yoroizuka e a Kasaki. E aqui tem o suporte que são os principais do Hibiki Delfonium. Como a Kumiko. A Reina. A Natsuki. A Hazuki. Que são personagens. A Hazuki é suporte também. Mas... No próprio Hibiki. Mas... Elas são suporte no filme onde elas não tem mais uma espécie de tela. Elas não ficam na tela. Elas não tem tempo de tela. Só um pouquinho, na verdade. Elas aparecem assim porque tá na mesma temporalidade. Então tem algumas conexões. Algumas... Vínculos. Entre a segunda temporada. É... Que vai transcorrendo ali, né? E... Esse filme que conta a história da Mizore e da Nozomi. E por que que eu gosto desse filme? Porque eu gosto e já tô dando spoiler, né? Só pera um pouco aí. É, garbado. Enfim. Por que que eu gosto desse filme? Porque esse filme é muito. Muito. Muito bom. Assim... Tipo assim... Esse filme é sensacional. É a primeira coisa que você tem em mente. Você precisa saber um pouco de Hibiki Eufônio porque faz falta, tá? Então o ideal é você ver a primeira e a segunda temporada antes de ver o filme. Mas mesmo sem ver a primeira ou a segunda temporada, o filme funciona sozinho. Isso é um puta de um ponto positivo. O filme funciona sozinho. Sozinho. Ele não precisa, embora ele seja engrandecido, das outras histórias, dos outros animes. Isso já é sensacional. Outra coisa sensacional no filme. Ele é lindo. Ele é lindo. A animação é fenomenal. Tanto na parte mais comum do filme, que é a parte da Kyoto Animation ali, que é a parte do próprio Hibiki Eufônio, quanto na parte de um sub-filme dentro do filme, que é a história de dois personagens. é a Liz e o Pássaro Azul. Que não é o nome das protagonistas. A Liz e o Pássaro Azul é a história dentro da história. Como assim? Você me pergunta. Dentro desse, digamos, apêndice de Hibiki Eufônio, tem a história dessas duas protagonistas aqui. Só que junto a elas tem um livro infantil ilustrado que conta a história de uma protagonista chamada Liz. Essa menina, ela mora no vilarejo, ela é solitária, ela é meio melancólica, ela interage com animais, ela vive no campo, ela tem uma vida mais assim, não medieval, mas, digamos, século 1920, 1930, humilde, no vilarejo, é bacaninha e tal. Só que daí um Pássaro Azul resolve fazer, entre aspas, amizade ou alguma coisa do gênero, um vínculo afetivo de morar na casa da Liz. E aí ela cuida do passarinho, o passarinho é meio infantil, é meio ingênuo, mas o passarinho ainda tem uma rotina de migração. Por que uma rotina de migração? Porque quando o inverno chega, o passarinho vai pro sul. E a Liz não. A Liz fica presa na casa dela, no vilarejo dela. Mas o passarinho não, ele migra. Ele é um passarinho de migra... de migragem. Embora seja parecido com um pardal, ele não é um passarinho de grande porte ou médio porte. É um passarinho pequenininho. Mas ele é azul. E aí tem a história da pena. E a pena do passarinho é essencial na história do filme, porque a pena é usada pra limpar um instrumento musical chamado fagote. Não me perguntem como é que funciona esse negócio da pena do fagote. Mas o fagote é um instrumento que tem uma embocadura, que é aquele negócio onde você assopra, faz a música pra ele ir pro instrumento em si. Que é uma embocadura que você pode manufaturá-la, fazê-la, moldá-la com madeira mesmo. E amarrar e tal. Tem toda uma habilidade manual ali de você ser o instrumentista e ao mesmo tempo fazer o seu próprio bagulho ali que você usa pra assoprar. Que é o bagulho inicial do... que dá... enfim... eu não sei como é que funciona o instrumento em si. Mas esse fagote é um instrumento da nossa Misori. E a Misori é uma fagotista... acho que é assim que fala... fudida. Muito boa. Só que antes de ela ser uma fagotista fudida, tem a história dela com a Nozomi que eu já falo. Mas só por causa da pena. A pena é importante porque a pena representa a manutenção do instrumento. É a conexão e a manutenção do instrumento. Então tem essas partes metafóricas, metalinguísticas no anime que são divertidíssimas. São muito bem feitas, muito bem encaixadas. Mas voltando... Então, tem essa história, side story ali da Lizzie do Passar Azul. Que conta o vínculo e as personalidades e a dependência ao mesmo tempo algumas características desse personagem de livro. Que é um livro que a Nozomi gosta. E que a Misori meio que aprende a gostar e aprende a interagir com a história. E se sente representada pelo livro e pelos personagens. Ela tem um vínculo com a história. Ela se sente como se fosse o pássaro azul... Não. A Misori se sente como se fosse a Liz. E a Nozomi também se sente como se fosse a Liz. Se eu não me engano. As duas tem um vínculo com a protagonista humanoide, pode dizer assim. Aí no fim da história eu já falo do que acontece, né? Mas antes disso. Aí nisso tem todo o transcorrer da história, backstory, né? A amizade das duas. Como elas se conheceram. Como a Misori, a Nozomi trouxe a Misori pro mundo da música, pro clube de música. Introduziu ela pra paixão da vida dela, que é tocar o fagote. E ela no caso, a Nozomi ela é flautista, flauta transversal mesmo. E ela meio que abandona a... Eu esqueci o nome dos protagonistas. Misori. Ela abandona a Misori depois de um tempo. Ela meio que abandona o clube de música por uns conflitos ali. Porque ela é uma menina impulsiva, imatura, num certo sentido infantil. E também muito... Ela tem uma baixa autoestima fenomenal, assim. A Nozomi, ela é uma menina muito frágil. Mas ela tem uma aura muito mais forte, muito mais firme do que a própria Misori. Porque a Misori, ela dá um ar de delicadeza, um ar de antissocial, um ar de pessoa que brutaliza, assim. Que se isola, que se auto-brutaliza, se auto-mutila psicologicamente. E machuca as pessoas ao redor por causa da sua frieza. E que é muito... Até certo ponto, antipática mesmo. E ela não tem amigos, nem nada. Incluindo outras pessoas que vão ali querer fazer mais amizade com ela. Como outros fagotistas. E infelizmente, acho que é a Ririka. A Ririka, a Ririka, a Ririka. A Ririka é uma fagotista. É Kouhai, da Misori, que quer fazer com ela amizade. Entrar em contato com ela. Só que a Misori, ela é toda antissocial e tal. Então a história vai contando como a Misori é dependente da Nozomi. E ao mesmo tempo mostrando o amadurecimento da Misori. Ao, entre aspas, se libertar da Nozomi. E se tornar mais plena e mais capaz de aprimorar a sua própria paixão. Tanto que ela escolhe, antes da Nozomi, o seu próprio destino. Ela abraça a música e o futuro musical. Já a Nozomi, ela está toda perdida. Toda perdida. Ela não tem a mínima ideia do que fazer. E chega no ponto da história onde pela Misori escolher ir para a faculdade de música. A Nozomi segue ela. Segue ela. Ela se vê ao contrário. Porque era no início a Misori que seguia a Nozomi. Eu esqueci o nome dela até por inteiro. Mas depois inverte a posição. E aí você descobre que elas são muito parecidas. Ambas são muito parecidas. São muito frágeis. São amigas. Não tem nenhum relacionamento afetivo de fato sexualizado. Embora poderia ter também um Yuri da vida. Mas não pega pesado nisso. Aqui no caso é o Pássaro Azul antropomorfizado. Em forma humana. Que é essa menininha aqui. E a Liz. A Liz é a menininha de cabelo laranja. Na história secundária e interna ao filme. São duas histórias sendo contadas. Duas histórias sendo desenvolvidas. Dois arcos. Quatro arcos de personagem na prática. Porque elas são paralelas entre a história fictícia e o mundo real. Tudo é muito bem feito e encaixado. Você fica puto com a Misória por um tempo na história. Porque ela é meio irritante. E depois você fica puto com a Nozomi. Porque a Nozomi se torna irritante. E a Nozomi ela é frágil. E você perdoa ela no decorrer da história. Você acaba perdoando ela. Porque ela é toda capaz. Ela não tem confiança nenhuma. Ela é incapaz. E ela se vê meio que... Sem conseguir ficar ao lado da pessoa que tanto faz bem para ela. Ela começa a se afastar inicialmente da Misória. E depois a Misória acaba se afastando dela também. Porque a Misória abre o coração para as outras pessoas. Ela amadurece. Então quando ela amadurece. Faz amizade até com essa personagem que eu vou lembrar o nome agora vendo aqui. A Aririca. E tem todo o arco da Aririca. Que é um arco interessante também. A Aririca fracassando no exame para ser uma fagotista principal da banda. Ela fica para a secundária e tal. E vai mostrando todo o amadurecimento delas no terceiro ano do colegial. Que elas estão se formando. E o destino da carreira de ambas. E o como a Misória e a Nozomi não querem se afastar uma da outra. Mas exatamente por não quererem se afastar uma da outra. Elas não conseguem ficar próximas uma da outra. Elas repelem uma outra pela... A Nozomi pelo fato dela não ter capacidade de liderança. Ou de manter o tranco. Embora a Misória fique sempre olhando o cabelo dela. Olhando o pescoço dela. E vendo ela como uma líder. E ela não é líder. Ela não consegue ter essa perspectiva de liderança. E depois a Misória amadurece e anda ao lado da Nozomi. Não anda mais atrás dela. E não vê ela mais como liderança. E a Nozomi também ela não busca a liderança na Misória. Na Misória. Misória né. Ela não busca uma liderança na Misória. Ela vê ela como uma igual. Mas uma igual superior. E ela sente inferior a Misória. E é por isso também que ela meio que dá uma quebrada. Mas no fim das contas elas fazem as pazes. Tem um final lindo. De morrer esse filme. Tem um final magnífico. Um contexto de desfecho. De arco de personagem. Invejável. Assim um negócio. E ele até faz um paralelo com a história das duas aqui. Das secundárias né. Elas estão de coadjuvantes. Mas mostrando as duas. Complementando através da música. A sincronia dos corações. Elas ensinam. É. Num momento do anime. A Kumiko e a Arena ensinam. A Nozomi e a Misória. O como elas devem sincronizar na banda. Porque esse aqui. Ou eu esqueci de falar. Liz and the Blue Bird. Ou. Do Aoi Tori. É na verdade. Uma música. Uma peça musical. Tem um livro também. De infância. Mas é uma peça musical. E tem uma letra. Uma. Uma melodia ali. Da. Que é. Enfim. Regida pelo maestro. E pelos instrumentos. E nisso. O fagote e a flauta. Tem destaque. Principalmente. O solo do fagote. Mas a flauta. Ela sempre está complementando. E interpretando. Um dos personagens. Eu não sei se é a Liz. Ou o Pássaro Azul. Eu não sei qual dos dois. Que cada instrumento representa. Mas eles tem um diálogo. Dentro da orquestra. E quando mostra a orquestra. Dialogando. A flauta com o fagote. E o solo de fagote. Você fala. Meu. Deus. Isso aqui. É. Sensacional. Você quase chora. Porque o negócio é lindo. É. Não tem fala. É. Fenomenal. A parte musical. Onde a. A Misori. Abre o coração dela. E se torna. Um pássaro. E voa. E a. Nozomi. Circundando ela. Como uma espécie. Ela se torna. De fato. A Liz. Como o protagonista. Ela se vira a Liz. E o Pássaro Azul. Fica como a Misori. Isso. Efetivado. De maneira. Metafórica. E literal. Através. Da musicalidade. Da orquestra. E você fala. Quando você tem sensibilidade. Para ver o filme. Claro. Você fala. Meu. Isso aqui. É foda. Esse filme. É foda. Ele consegue. Fazer várias coisas. Incríveis. Ele consegue. Não precisar. Da obra original. Ele consegue. Fechar dois arcos. De personagem. Extremamente. De maneira. Muito competente. Muito. Vamos dizer. É muito bonita. Muito delicado. Ele funciona. Ele é. Tem uma. Uma. Uma abordagem. Fenomenal. Uma abordagem. Muito. Sentimental. Muito. Calorosa. Consciente. Respeitosa. A abordagem. Do filme. Muito boa. E aí. Você pega isso. Junto ao. Side Story. Que é a história. Do Pássaro Azul. E da Liz. E também. É bem fechado. E desenvolvido. Aliás. Muito bem desenvolvido. Então. No fim das contas. Cara. Eu. Simplesmente. Amei o filme. Eu. Amei esse filme. Eu. Tava enrolando. Para ver. Eu sabia. Mais ou menos. Como é que era. Mas. Velho. Assim. Não consigo. Nem. Não. 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 Simplesmente. Me apaixonei. Eu. Adoro. Ribicilfone. Para deixar claro. Que eu adoro. Ribicilfone. Eu acho sensacional. Mas. Isso aqui é melhor. Que Ribicilfone. É bom mesmo. É muito bom. Só que. Por ser um filme. Por ser fechado. Por ser uma história. Com começo. Meio fim. E todo um conflito ali. Que é. Perfeitamente. Desenvolvido. Eu. Simplesmente. Não consigo. Deixar de falar. Cara. É. Ótimo. É ótimo. Assim. É. Um dos melhores dramas. Que eu já vi na minha vida. Em todos os sentidos. Em filme. Principalmente. Aqui. Anime. Por exemplo. Poder. É o. Reiki Monogatari. Mas mano. Eu. Simplesmente. Não consigo. Não. Pagar pau. Assim. Eu vou colocar essa de capa. Eu pago muito pau. Pago muito pau. É. Eu sei que. Eu dei um pouco de spoiler. Eu falei muito. Mas. Eu realmente. Não consigo. Não. Não respeitar demais. Esse filme. É. Eu não sei se tem relacionamento Yuri ali. Ou não. Não é o caso. Uma coisa mais. A imagem é boa também. É. Uma coisa mais. Singela. Respeitosa. Bem elaborada. Essa imagem também é boa. Tem umas imagens muito boas. Esse filme é fenomenalmente lindo. É. É. Legal também. Meu. Vou parar de falar com vocês. Eu vou cortar aqui. Obrigado por me ouvirem pessoas. Vejam esse filme. Mesmo que eu não tenham visto Ribicelfone. Eu recomendo. Mesmo. Vou cortar aqui. É. Recomendo demais. E aí. Semana que vem. Eu vou trabalhar. Acho que eu não vou pegar a sequência do filme lá. Que eu tava trabalhando. Porque eu acho que eu vou pegar Doremi. Pra ver. E. É prioritário. Então. Haikara Sanga. Toro Movie 2. Fica pra depois. Mas eu acho que eu vou pegar. Marrocho de Doremi. Que eu tenho. E. Peraí. Que eu tenho que. Ver esse filme. Que acabou já. O fórum do anime lá. Do clube. E eu. Esse filme tá no calendário né. Então eu vou adiantar ele. Eu vou. Eu tô curioso com o filme também. Então eu tô. Vou fazer review dele por causa disso também. Mas. Então eu vou dar um gap. E depois eu faço do Haikara Sanga. Mas. Não tem problema né. Fazer um pouco depois do segundo filme. E também eu tô meio atulhado aqui. Com os compromissos. Mas acho que vai dar certo. Eu vou tentar fazer dar certo. Mas é isso cara. Eu recomendo demais mesmo. Listo a. A. Pronúncia japonês. Ué. Listo. Aoi. Tori. Ou no caso. Listo. E mano. Um dos melhores filmes que eu já vi. Nesse estilo. Muito bom mesmo. Então é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até a próxima. Falou Zé.